Música O governo do estado vai criar um grupo de trabalho com os representantes da polícia civil para fazer a regulamentação da lei orgânica da categoria O anúncio foi feito pelo presidente da comissão de segurança da Alerje, deputado Márcio Galberto durante a audiência pública nesta terça-feira na casa Passados dois anos da aprovação na Alerje, a lei orgânica da polícia civil ainda não foi regulamentada pelo governo e por isso a comissão de segurança reuniu representantes da categoria para buscar uma solução Durante a audiência, o deputado Márcio Galberto recebeu uma ligação do governador e anunciou a criação de um grupo de trabalho para viabilizar a regulamentação da lei Não somente para lidar com a regulamentação da lei orgânica que nós já aprovamos há dois anos atrás mas também para dar celeridade a esse processo Nós precisamos que nesse momento nós tenhamos celeridade, evidentemente sem perder a qualidade dos trabalhos mas muito importante o governador está inserido dentro disso Segundo a presidente do sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro Todos os direitos já discutidos e emendados na lei orgânica precisam ser implementados com urgência Mas dois pontos são centrais, que é a reestruturação da carreira e também a questão da saúde dos policiais Ela destacou inclusive que o sindicato se compromete a custear um plano de saúde para os policiais civis Nós temos uma redistribuição de vagas, onde teremos aí promoções que estão emperradas por atraso e isso modifica a qualidade de vida do policial Temos aqui do sindicato uma proposta, colocamos essa proposta hoje na audiência pública de nós patrocinarmos o plano de saúde da polícia civil Hoje o sindicato tem recurso para isso, nos preparamos durante três anos para que nós hoje fizessemos essa proposta Cabe ao governador somente dar bens em garantia, isso é modificador Nós temos policiais adoecendo, nós temos policiais que não tem condições de estar pagando um plano de saúde particular E nós temos a saúde pública no nível que nós todos conhecemos Então pedimos ao governador, que é sensível, mostrou sensibilidade, chamando a todos para um grupo de trabalho para reformulação da 3586, pedimos ao senhor governador Para que, junto com o sindicato, possa estar presenteando a categoria policial civil com um plano de saúde de baixo custo e de boa qualidade Consultoria, estudo, pesquisa e a calção Custeado pelo sindicato depois de passado por uma assembleia e aprovado pela categoria Outro ponto muito debatido na audiência foi a implementação do GHP sobre o triênio A questão das promoções em atraso e também a equiparação dos investigadores De acordo com a representante da Secretaria de Polícia Civil Muitos dos direitos cobrados requerem regulamentação por uma lei específica Por isso, ela informou que a Secretaria já está formulando um projeto de lei complementar Para corrigir a situação dos investigadores de polícia e distorções do Instituto da Promoção Além de um projeto de lei ordinária para reestruturar o quadro da Polícia Civil E revogar a lei 3586 de 2001 Com relação ao investigador de polícia, houve uma impropriedade técnica Mas a Secretaria de Polícia Civil entende que a unificação dos cargos Além de ser uma medida de justiça, é uma medida de saúde da instituição Legenda Adriana Zanotto